A mamãe, a calma nenê, calma nenê, calma nenê, a mamãe, a calma nenê, pela cidade. A gente tá num ônibus, bom dia. Estamos num ônibus, quem sabe onde estamos, estamos num ônibus para ir para Cuiabá. E aí, olha o avião, 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 cadê o papai? Fala papai, papai, a alegria dela não tem preço. Olha o avião, olha o avião, escuta, escuta, escuta. Vamos passear? Nossa, olha que bonito, aqui é Mato Grosso, tudo verdinho. Que diferença quando a gente desce em São Paulo. Olha os diferentes tons de verde, que barato. Que demais. E aí, Cirilé, quem sempre foi? Agora são sete da manhã, tá um dia nublado. Falaram que era muito calor aqui, eu quase não trouxe blusa. Espera que não precise ainda. Gente, chegamos aqui em Cuiabá e as meninas, elas não querem aparecer agora, são tímidas. Elas gostam de ficar nos bastidores, mas as meninas são extremamente maravilhosas. A gente estava há cinco minutos no carro, já compraram o bolinho de arroz pra gente provar aqui de Cuiabá. Vocês conhecem? Eu não conheci. Ela falou que tem bolinho de arroz. Como que é o outro? O que? O bolo de queijo cuyabana. O bolo de queijo cuyabana. E a gente vai... Qual que é o outro? Chipa. Chipa. Cuiabana. Gente, a gente tá indo em outra, poderia comer, mas eu não pude resistir. E eu tenho que provar esse antes, né? Porque, amor, acho que você vai gostar. É doce, tá? É um cheirinho bom. Hummm. Hummm. Ih, eu estou dormindo. Eu amo arroz. Eu falo que eu poderia ter nascido no Japão, na Coreia, em algum lugar, assim, na China. Eu amo arroz. Amei, 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 amei. Como será que faz? Vamos comprar a cara, ela vai passar a mãe depois. Com certeza. Depois eu vou ver se tem receita. Olha aqui, olha aqui. Tem ele de liquidificador. É rapidão, você bate e pula. Gente, mas eu achei o modelo, assim, o formato. Aí você passa na... Na assadeirinha, acho que é de empada. Na assadeirinha de empada. Olha só. Agora já tem umas, assim, né? De cupcake. De pefrão. Ah, é, de cupcake. Nossa. Maravilhosa. Amém. O Timal chegou, já nos trouxemos na padaria Moinha aqui de Cuiabá e já vieram servir um café que eu nunca vi na minha vida. Então eu vou mostrar tudo pra vocês. O Mário, o Mário tá servindo aqui pra gente. Explica tudo pro pessoal o que que é, como funciona, de onde veio isso. Então esse aqui é um café, é uma máquina japonesa. Nossa. Sai com o nome dele, que é sifão em português. Aham. Então ele é uma máquina totalmente produzida no Japão, é um vidro temperado, um produto de alta qualidade, acabamento. O que é um desse? Ele une tudo de melhor pra se fazer um café em uma máquina. Nossa. Então, primeiro ponto, a gente vai aquecer ele com uma lamparina. Aham. Ele não vai deixar ferver o café. Então antes que o café ferva e perca nutrientes, perca oxigênio, ele vai subir pra cima. Que barato. Com a pressão, ele joga água pra cima, a gente deixa cozinhando por um minuto o café. Nesse processo ele causa uma espuma bem espessa aqui em cima, que é pro aroma não sair. Hum, que legal. O aroma fica conservado aqui em casa. Eu nunca tinha visto. Que barato. Depois a gente tira a lamparina. E aí vai acontecer o que vai abaixar a temperatura e a pressão vai baixar. Baixando a pressão ele gera barro e vai puxar toda a água do vento. Que barato. Nesse meio processo aqui tem um filtro de pano, que é o melhor filtro pra se fazer um café filtrado. Então o filtro de algodão, 100%. Ah, que é o das antigas, né? Aqui. E no final do processo, ele vai jogar oxigênio dentro da bebida. Nenhum outro processo faz isso. Todo o processo que o calor tira o oxigênio, esse vai injetar. Então no final ele vai fazer um colarinho aqui em volta aqui, de espuma. De tanto oxigênio que ele vai injetar no vento do café. Gente, eu estou moçazíssima. E aí amor, você já viu alguma coisa dessa? Não, não vi. Olha, o Ricardo já viajou pra vários lugares. Hoje em dia isso é tudo na internet, tá vendo? É uma coisa aí que eu nunca vi. Tá vendo? Flávia e a Kalina também a cultura. Então a água começou a subir pelo... Tem um cano no meio ali, ó. Entendi. Que barato. Olha isso! Que legal! Olha, subiu toda a água daqui e está curtindo ali em cima. Nossa, eu estou impressionada. Pro bom amante de café deve estar salivando aí, hein? Olha a cremosidade do negócio. A gente vai fazer isso em tudo, né? Até onde for a colher. Legal! Agora que é legal, que ele vai começar a descer, né? Tem um filtro, ele vai filtrando e vai descendo o café pão. Nossa, isso está muito lindo. Fora o aroma, né? Que é de outro mundo. Ele puxa tanto, 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 tanto. Olha! Isso aí é jogando oxigênio, gente. O oxigênio nas bebidas é uma coisa que abre muito o aroma. Talvez no vinho, tudo, você tem que ter oxigênio. É verdade. E não tem tecnologia nenhuma, assim, elétrica, né? Tudo manual, meio arcaico. Você vai seca tanto? O pó aqui é o que seca, né? Olha, peraí. Ele chupa, é, por causa da pressão, né? A pressão faz um vácuo, né? Então ele tira toda a água mesmo. Uau! Agora é a hora da verdade. Gente, é tudo charmoso. Se vocês quiserem experimentar antes sem açúcar, pode comer. Ah, boa ideia. O Ricardo ama café sem açúcar. Esse aqui é um café penha docecado. É mesmo? É mesmo. Por causa do grão ou por causa do processo? Põe um pouquinho de branho, vai. Esse processo, ele deixa muito hora máxima. E baixa a café. Ele tem um... Meio amanteigado, né? Eu tô com um pouco de alergia hoje, por isso que o nariz tá vermelho assim, mas o show não pode parar, que eu não posso perder essas oportunidades. Vamos lá. Ele é muito frutado, baixa a cafeína e ele fica empolgado. Baixa a cafeína. Se eu falar uma coisa, é verdade. Você falou frutado? Eu senti... Se bem que eu não tô com muita moral pra falar de sabor, porque eu fiz um desafio pra descobrir os sabores de chocolate. Falei que o chocolate tinha ameixa e não tinha nada a ver. Mas tudo bem. Nossa, e eu não tomo café sem açúcar nunca, hein, gente? Espetacular. Espetacular. Nunca vi nada igual. Nada, nada igual. E ele falou que a cafeína é bem baixa também. Por causa do grão também? Tá do processo. Ah, o processo já... É, o processo deixa baixa a cafeína. Olha, esse processo já deixa baixa a cafeína. Maravilhoso. Os japoneses são tops, fala a verdade. Agora a gente tá subindo aqui em cima, porque tem uma parte de restaurante na padaria. E é tudo muito lindo. Sabe lugares clássicos assim, mas chiques ao mesmo tempo? Olha esse lustre, gente. É um negócio fora de série. Aqui dá pra ver de... Olha isso, de frente. É, fora de série. E olha aqui fora, tem o moinho. É engraçado porque lá em Porto Alegre, né? A gente foi no parque do moinho e aqui é a padaria do moinho. Que interessante. Fiquei sabendo que aqui vai vir um dos sapatinhos da Swarovski, da Cinderela. Fizeram só 400 sapatos pro mundo e eles vão ter uma exposição aqui. Vai ter o sapatinho da Cinderela, do tamanho do pezinho da Cinderela. Que pelo que eu sei, não cabe nos nossos pés meros mortais. Agora dá pra ver o efeito do lustre. Isso sim. Isso aqui parece lustre de castelo, né amor? Gente, olha que bacana isso daqui. Isso aqui é um pet que... Ele é entrado no forno e depois em vácuo coloca os seus gravetos. Então cada peça dessa aqui é única. Olha que barato, gente. Tem um graveto de verdade por dentro. Aqui são florzinhas mesmo. Olha! Dá uma olhada no banheiro feminino. A porta dele é feita assim também. Fica muito legal. Ai, o que é isso? É bambu ou não? Ele lembra um capim nosso aqui. É verdade. O capim colonial, o capim gigante, né? Que barato! Olha isso, coloca no meio. Parece uma fibra, né? Mas... É um pet G. Esse material é inquebrável. Você pode até bater prego nele que ele não... Não vai? Olha que barato. Se você bater um prego, um acrílico, se você bater um prego, ele não se for. Nossa, até a porta aqui do banheiro é assim também. Que coisa linda! E é tudo único, né? Porque cada um eles colocam de um jeito. Maravilhoso. Chique é. Gente, olha o moinho aqui. Ele falou que esse daqui é verdadeiro, não é cenográfico. É verdadeiro, é um dos poucos. O Ricardo falou, não deixa ela ir na água. Onde ela foi? Onde ela foi? Você tá gostando, Vindo, o passeio? Tá! Não é demais? Ele falou que esse material veio tudo dos Estados Unidos. Na verdade, gente, isso aqui é do que é feito os telhados lá dos Estados Unidos, das casas lá. Inclusive da minha casa. O material, olha que legal. É bem fininho. Coloca um por cima do outro, assim. Muito, muito lindo. Já tô amando o Cuiabá. Vitória descobriu o parquinho da padaria. Pronto. Não precisa de mais nada. Onde você vai, se você vergonha? Vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. Ai, ai, ai. Só não pode cair aí, né? Filha, o que você tá aprontando? Filha, o carinha de safada? Não. Você gostou da água? Gente, eu gravei com o Pyong, vocês sabem, né? E ele fala disso aqui nos vídeos dele, da melona, que é um sorvete de melão coreano, né? E tem aqui na padaria, e eu tive que provar. Na verdade, eu ia passar porque eu já estou satisfeita, mas a Vitória pediu. Eu falei, não, então ela pediu a uma ordem. Ela tá se deliciando, e é puro melão, puro melão, e é engraçado. Ele é macio, é um picolé macio, é uma consistência bem diferente do que eu já vi. A gente tá andando aqui, que na verdade, além de padaria, além de restaurante, também é um supermercado com coisas importadas. Eu não conhecia essa marca, nem tá. Vocês já ouviram falar da Neste Dante? Esse sabonete tem lascas? É. Tem lascas de ouro, gente, 24 quilos, vocês acreditam? Esse é o famoso banho luxo. Sabonete com ouro não é nada. Melhor ainda, mais chique ainda, é um espumante com ouro. Olha isso! Meu bem. Amor, esse aí a gente vai ter que usar nos nossos 50 anos de casamento. Isso. Que tal? Estourar champanhe... Não, espumante com ouro. Você não pode estourar porque aí o ouro vai embora. Não vai falar isso. Na verdade, não tem que estourar nada porque não pode perder um negócio. Mas já pensou? É o top... Ó, quanto que tá? R$2,80. Se você pensar, não é o pior dos preços. Não, porque aquele do lado é R$480, então... Ah, então, o de ouro tá mais barato, tá na pechicha. O ouro é barato no Brasil. Que diferente, cara. Ó, gente, tô numa porta de vidro aqui. Ele falou pra eu pôr a mão pra eu sentir emoção. Então vamos lá. Com emoção ou sem emoção? O que que acontece? Esse é um vidro eletrônico que por passe de mágica ele vai ficar cristal preparado. Ah, e ele revela os tesouros por trás do vidro. Ah, que incrível. Esse daqui é um espumante também, não? Esse é o vinho. O vinho. Um dos vinhos mais famosos do mundo. É o Romani Conti. Nossa. Quanto? 120 mil? É. Sério? Tem toda essa... Isso é pra proteger o vinho da radiação UV. O UV não passa por aqui. Ah. Ele é feito de cristal líquido. Ele vai ativar os cristais. Se a vinha ele fica de cristal. Entendi. Aquele conhaque também é muito famoso. Gente, que incrível. Incrível, incrível. Tô de boca aberta. Você tá vendo um gatinho? A gente tá vendo os vinhos mais famosos do mundo e você estava interessada no gatinho? Querido. Essa é a minha vida, né, mamãe? Cada um com as suas prioridades. Cada um com as suas prioridades. Com as suas prioridades. Com os seus gostos. Com os seus gostos. Com a sua... Vamos lá, princesa? Ela gostou. Foi do gatinho, do cachorrinho, não. E da poça de água. Filha, você vai fazer compra? Vai! Nossa, as crianças vão se sentir o máximo, né? Fazendo compra com a mãe e com o pai. O que você vai comprar? Você quer um bonsai? Isso aqui é um bonsai? Hein, filha? Qual você quer? O azul? Então pega o outro. A mamãe guarda esse pra você. Eu te ajudo, tá? Avião. Marinho. Avião. Avião. Cadê a mamãe? Uh! Tchau! Olha esse lugar, gente. Deve estar maior vento aí pra vocês. Mas sobra sim a paisagem. Olha isso aqui, meu Deus do céu. Muito charme, muita coisa.